Este vídeo só está sendo possível graças aos padrinhos do Planeta Sonic no Apoia-se. Nosso canal foi remonetizado e já voltou a caminhar. Só que o apadrinhamento é fundamental para que o Mano Palmitão volte ao canal e ele alcance o seu máximo esplendor. Entre na hashtag EuQueroPlanetaSonicVivo com o Mano Palmitão. O link está na descrição. Parceria Shopee. Compram diversos produtos do Sonic por um preço acessível. Camisetas, bonecos, tênis temáticos, sapatos do próprio Sonic, bonés, pelúcias e tudo o que você pode imaginar. Vai perder essa oportunidade? O link está na descrição. Olá, amigos do Planeta Sonic. Eu sou o Victor Miller e atendendo ao pedido de Guilherme Rezende, hoje vamos imaginar como seria a série Sonic caso a Amy Rose tivesse uma transformação canônica. Nos games oficiais, a Amy Rose atinge a super transformação durante os eventos do Sonic Superstars e também na coletânea Sonic Origins Plus, mas puramente por questões de gameplay. Como é de se supor, se o jogador passar dos Special Stages e coletar as 7 esmeraldas, ela vira Super Amy. E no Sonic 3 e Knuckles, ela pode até mesmo chegar a uma hiperforma. Só que até o fechamento desse vídeo, essa transformação não faz parte da história da série. E por isso vem a pergunta, como seriam os jogos caso a Amy Rose tivesse uma super transformação canônica? É bem provável que isso aconteça, já que quebraria todo o propósito da personagem e praticamente mudaria toda a dinâmica que conhecemos da Amy Rose. Por outro lado, imaginar não custa nada, né? Já vai deixando o seu gostei, se inscreva em nosso canal e ative o palango-dango das notificações para não perder nenhum conteúdo. Além disso, não deixe de virar membro em nosso canal para continuarmos esse sonho e para aqueles que querem o Mano Palmitão de volta, devem apadrinhar a gente no Apoia-se. O link está na descrição. Sem mais delongas, vamos lá. Imaginar a Super Amy como uma transformação canônica é um baita desafio, já que nos games ela tem um papel de alívio cômico e ela sempre representa o coração e resolve problemas motivada puramente pelo amor. Não é como Sonic ou Shadow que tem as aventuras como seu principal motor para a vida. Em termos de história, a Amy Rose em sua super transformação teria que mudar suas motivações e ser alguém responsável em salvar o mundo inteiro. Ou seja, de coadjuvante, ela teria que se tornar uma das principais. Isso também faria com que ela se distanciasse do seu papel de ser apenas a eterna apaixonada pelo Sonic, mudando também a dinâmica de como ela interage com os outros personagens. Afinal, ela teria uma responsabilidade enorme ao usar as esmeraldas do caos e isso seria um momento perfeito para que ela evoluísse como personagem. Além disso, isso também significaria que ela ganharia um papel mais central nas batalhas e nas missões do jogo, já que as estratégias de combate, especialmente contra os seres super poderosos ou as engenhocas mais sofisticadas do Eggman, levariam em conta que ela pudesse virar super. Uma outra possibilidade seria ela manter o seu papel como alívio cômico e usar uma super transformação apenas para conseguir alcançar o Sonic em alguma cena e obrigá-la a casar com ela. Mesmo assim, ficaria bastante forçado. Já em termos de gameplay, o que vimos nos jogos citados na introdução são apenas o básico do que vemos nas super transformações, tendo a invencibilidade e a alta velocidade. No entanto, caso fosse canônico, seria interessante ela ampliar suas habilidades pré-existentes com as cartas de tarot ou então podendo usar o martelo pico-pico de modo mais forte. Imaginar uma Super Amy Rose canônica é um baita desafio, já que iria descaracterizá-la completamente. De fato, parece que o melhor é ela continuar sendo quem é. E você? Gosta da ideia de uma Super Amy Rose canônica? Como você imaginaria isso? Diga nos comentários! E esse foi o nosso curtíssimo vídeo imaginando como seria a Super Amy Rose caso fosse canônica. Se gostou, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também virei membro em nosso canal para continuarmos esse sonho e para aqueles que querem o Mano Palmitão de volta integralmente, deve apadrinhar a gente no Apoia-se. O link está na descrição. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo! E aí